Olá, boa noite! Cassiano Bittencourt, do Visão do Estrategista. Hoje, falando aí do Burger King, finalmente bateu o preço que eu esperava, que estava ali na faixa dos 22, então acabei entrando no primeiro bloco aí. E agora eu vou comentar o resultado do quarto trimestre de 2018 e o porquê que eu acho que a empresa é interessante. Primeiramente, muito legal o acompanhamento que teve ali durante o dia no Intraday. Um dos seguidores ali começou a comentar, pô, bateu o preço que você queria, você entrou e tal, foi super interessante. Então, a galera que quiser interagir mais aí, eu estou sempre aqui online, porque eu estou sempre operando, então é sempre super interessante. Um abraço aí para o seguidor que comentou. Então, vamos entrar aí no Burger King. Primeiramente, vamos falar dos fundamentos, porque assim, a empresa é forte, não é esse o motivo pelo qual eu entrei, mas a empresa já é um estrago, assim, sabe? Crescimento generalizado, a gente vê, sabe? No quarto trimestre e no ano de 2018. Então, assim, a gente vê um EBITDA no quarto trimestre de 2018 crescendo a margem em 160 basis points. É absurdo e batendo aí uma margem de 17,5%. É uma margem forte para fast food, a gente vê isso principalmente quando a gente leva em consideração a margem que eles tinham antigamente, que era uma margem bem mais apertada. O lucro líquido crescendo. Sim, tem aí 29,1 bilhões, 29,1 milhões, que é um diferido de imposto de renda que não é recorrente, mas mesmo com isso, a gente ainda veria aí um crescimento super forte do lucro líquido. Same store sales, forte, forte, forte. A gente vê as vendas nas nossas lojas crescendo forte sobre uma base que já era grande, que já era forte. Então, assim, as lojas ficando cada vez mais eficientes, a empresa trabalhando cada vez mais para vender mais ainda nos pontos que ela já tem e ainda assim investindo em crescimento orgânico forte. Geração de caixa no ano, fortíssimo, com crescimento forte também. É mais um ponto. Parece que eu estou aqui listando o óbvio, mas depois eu entro no meu ponto. Redução de custo. A melhoria operacional, com certeza, em parte, vem da redução de custo. A empresa vem fazendo um trabalho forte para reduzir tanto o custo com as vendas quanto o custo geral administrativo. E esse custo, redução de custo, quando eu falo, é sempre em percentual do faturamento. É sempre proporcional. Não quer dizer que o custo está reduzindo de fato, quer dizer que o custo está reduzindo em percentual ao que eles estão faturando. O marketing diferenciado. A gente sempre quando vê as propagandas do Burger King e a entrada que eles têm é sempre com muito humor, é sempre um marketing, eu chamaria de mais agressivo, especialmente na questão de chamar a competitividade das outras marcas. Eu acho que isso é interessante, cria aí uma relação interessante com o cliente e acaba beneficiando eles no resultado final. Então eu vejo como super interessante, eles não têm vergonha de ser criativos, de ir para cima, de ser mais agressivo no marketing. Acho que tem um resultado em parte por causa disso. E a empresa tem caixa líquido, super importante, não tem nenhuma dívida líquida, mas sim um caixa líquido. Então assim, tem espaço para tocar dinheiro aí no crescimento orgânico. E se precisar aí, lidar com intempéries no mercado e por aí vai. Eles comentaram durante a teleconferência que o primeiro trimestre de 2019 está mais competitivo, mas para mim isso não é um problema, porque a gente tem aí um outlook bem positivo com relação à economia brasileira aí durante 2019 e 2020. Então acho que isso deve melhorar bastante. Qual é o ponto que... Tenho três pontos aí que me agradam, na verdade, com relação à diferenciação. O primeiro deles eu divido em mais três pontos, que seria o quê? O Popeyes, que eles entraram agora com oito lojas, ou seja, 1% do total de lojas que eles têm no país é do Popeyes. A marca não está nada desenvolvida, foi super bem recebida e ainda tem um espaço gigantesco para crescer. Então assim, ele já tem uma marca bem desenvolvida que é a do Burger King, que aí você consegue ter uma manutenção de um rendimento bom, uma estrutura boa, e você tem o quê? Aquele espaço para crescer absurdamente através da Popeyes. Então acho muito interessante isso, vejo aí um potencial futuro absurdo. Você tem um foco em crescimento orgânico, eu acho ótimo que a empresa tem esse foco e a empresa tem, como eu disse antes, caixa líquida, então a empresa tem espaço para gastar dinheiro, para tocar fogo em grana aí, para crescer organicamente. E mais um ponto super importante desse primeiro passo aí do porquê que eu compraria empresa, tirando todos os pontos operacionais que você tem, é o foco deles aí em tecnologia e em delivery. Eles têm aplicativo, onde você consegue pedir pelo aplicativo, consegue pagar pelo aplicativo, e isso daí ainda é muito incipiente, com muito espaço para crescer. Segundo ponto, a gente viu o quarto trimestre de 2018 puxar basicamente o crescimento do ano todo. Então a gente viu ali, pelo menos no que diz respeito ao EBITDA, a gente viu um crescimento forte do EBITDA, o EBITDA representou 43% do total no ano, então assim, em um trimestre, o trimestre final representou 43%. Quando a gente falou antes do lucro líquido, a gente tinha que descontar aquele efeito do diferido de imposto de renda não recorrente, tudo bem, mas daí a gente tem que descontar também no EBITDA, certo? Eu fui ver como é que eles fizeram a conta do EBITDA justamente porque eu fiquei curioso. Vem cá, se descontou, se você levar em consideração para avaliação da empresa e descontar o imposto diferido no lucro líquido, isso te traz um efeito negativo. Ao mesmo tempo, deveria trazer um efeito positivo se você considerou ele para o EBITDA. E foi considerado para o EBITDA, eu vou botar aqui a conta, justamente para vocês verem que o EBITDA teria sido maior ainda se a gente, como fez no lucro líquido e desconsiderou para avaliação na nossa cabeça esse diferido, a gente desconsiderasse também no EBITDA. O EBITDA iria ter uma subida de R$ 29,1 milhões. Mesmo sem levar isso em consideração, já foi um crescimento forte, bem forte. Eu, quando vi a primeira vez, fiquei pensando, pô, o EBITDA está carregando o ano, possivelmente deve ter algum tipo de estacionalidade. Eu fui procurar na apresentação do ano passado e não tem estacionalidade nenhuma. A operação do ano passado, o quarto trimestre de 2017, foi muito parelho o crescimento e as margens com o ano deles. Então, de fato, esse quarto trimestre agora mostrou uma guinada positiva forte. Isso daí sem a Previdência, isso com a greve dos caminhoneiros, que afetou eles forte. Então, assim, operacionalmente a empresa está muito forte, melhor do que já teve em qualquer outro momento da história deles. E a gente vê aí um 2019 com um outlook super positivo, contando com a passagem da Previdência, contando com a melhoria do Brasil economicamente, controle de custo fiscal, a possibilidade de uma redução maior ainda nos juros. Então, na Selic, que hoje foi mantida, mas a gente vê aí uma possibilidade de eventualmente ser reduzida a mais um delta. Então, esse ponto super positivo. Mas o que me deu o clique para a entrada, o clique para a entrada que eu comentei no meu vídeo, foi no dia 12 do 3, que os sócios, alguns dos sócios, dos investidores na empresa, colocaram a possibilidade aí de vender 800 milhões de reais em ações da companhia, uma oferta secundária, onde estariam o quê? Na minha opinião, realizando uma parte do investimento que eles fizeram. A gente faz investimento para realizar o investimento e, eventualmente, obter um lucro aí. Eu não vejo nada de errado. Mas o mais interessante é um ponto que eu estava, inclusive, comentando no live, que é a irracionalidade do investidor brasileiro. Do investidor em geral, mas assim, eu falo do brasileiro porque é com quem eu lido no dia a dia. A gente para para ver ali, no dia 27 do 2, foi a divulgação do resultado. Ali a gente tinha o fechamento de 27 do 2 em 21 reais o papel. Então, assim, sai o resultado e o resultado é visto pelo mercado como positivo. Como é que eu sei que o resultado é visto pelo mercado como positivo? Porque nos próximos três dias a gente vê um crescimento forte de 5 e alguma coisa, 4 e alguma coisa, e aí mais um delta de percentual lá, onde a ação chega a bater no máximo de 24,09. A ação foi de 21 para 24,09 em três dias. Então, assim, um baita de um crescimento, o 24,09 que eu digo é a máxima que bateu no terceiro dia. A gente vê um baita de um estouro, um crescimento super forte. Obviamente, o mercado vendo aí o resultado como positivo. E aí a gente vê essa manutenção na base dos 23 e alguma coisa, 24 reais de preço da ação, por um bom tempo. Até que no dia 12 do 3 sai aquela notícia de que parte dos sócios iam vender a participação da empresa. Não total, mas vender um pedaço da participação. Eu comentei no meu comentário lá que aquilo ali deveria dar um efeito de curto prazo, e isso daí vem justamente para confirmar esse efeito de curto prazo, sabe? O resultado foi bem recebido. A empresa é uma baita de uma empresa. O fato de alguns sócios quererem realizar um pedaço da participação, nada mais é do que algo natural. Eles estão na empresa há muito mais tempo, tiveram aí um crescimento forte, realizaram um IPO, e aí parte do investimento agora deve ser realizado para justamente possibilitar uma capitalização em outros investimentos e partir para outros negócios, porque não se vive do mesmo negócio, de ficar intocado no mesmo negócio a vida toda. Eu vejo isso como natural. O mercado tende a ficar muito apavorado com esse tipo de coisa, e aí justamente que eu vi a abertura da compra. Por quê? Quando você vê ali a máxima 24,9, graças ao resultado, e com a gente tendo aí um Brasil para virar para um positivo, a empresa está 100% voltada para o mercado interno, deve se aproveitar bastante desse movimento positivo que o Brasil deve sofrer, deve galgar aí, você vê isso assim, está tudo mirando para o positivo. Aquele susto ali, para quem está pensando em médio e longo prazo, não deveria afetar em nada, só na verdade abre uma compra. Foi o que eu fiz. Hoje, ao conseguir entrar na ação a 22,01, comparativamente com a máxima de 24,09, e isso ainda sem previsão de previdência, sem nada, você vê o quê? Um desconto aí de 9,10% no papel. A empresa continuou caindo depois dos 22,01, então eu devo ainda, se continuar caindo, mais um bloco aí a 29,01 e caiu, continua caindo, eu vou continuar comprando e fazendo preço médio. Por quê? Porque essa queda toda, esse efeito todo de pressão sobre o preço do ativo, na minha opinião, é 100% por causa dessa notícia que tem um efeito aí de quê? De curto prazo. Porque a empresa como um todo continua a mesma empresa, pura e simplesmente afetada por esse movimento aí de alguns sócios querendo realizar um pedaço do investimento que é mais do que natural. E se a gente parar pra pensar num caso interessante, se no caso da BRF, a Tarpon, por exemplo, que foi uma das empresas que entrou a Tarpon com o Abílio, que foram os sócios que entraram ali pra dar uma guinada no negócio, se eventualmente eles tivessem realizado o investimento e deixado o negócio ser tocado de uma forma mais, vamos chamar de tradicional, ou menos agressiva, ou seja, eles fizeram o que eles são bons, deram a guinada no business, e aí tivessem largado a empresa pra ser tocada por gente do setor, talvez a empresa não tivesse passado por aquele aperto que passou por justamente ter tido aquela visão agressiva de gestão empresarial por muito tempo numa empresa que tem que ter uma visão mais guinada pro setor de proteína animal. Eu fico por aqui, minha posição já foi colocada aqui do lado, devo entrar a 29.1 se isso acontecer nos próximos dias com mais um bloco de mesmo tamanho, e vejo aí um potencial muito forte pra empresa. Eu fico por aqui hoje, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, e até amanhã!